Cara, deixa eu te dizer uma coisa, mulher madura não tem cheiro de flor, tem cheiro de fêmea. Mulher madura não tem frescura, é intensa demais pra fazer planos, faz momentos, se joga nos momentos e vive. Mulher madura não perde tempo com perguntas, ela já tem todas as respostas que precisa. Às vezes faz uns joguinhos pra obter as respostas que ela já sabe. Mas quer ouvir da sua boca, então tudo já está pronto e decidido dentro dela. Porque a mulher madura é antes de mais nada resolvida. Quando se apaixona, pode até ficar dengosa, um pouco frágil e a deriva. Mas por dentro tem feras, feras soltas desde a loba, a leoa, a tigresa. Mulher madura não finge êxtase, não foge por medo ou insegurança, ela sacia a sede na boca do seu homem. Percorre seu corpo fazendo magia. Mulher madura não beija delicado, ela morde até os pensamentos do amado. Se enrosca feito lã entre suas pernas e faz teia entre seus pelos, se arrepiando de prazer. Mulher madura não quer ser santa. Mulher madura quer ser devorada e quer ser amada. Pensa nisso, meu amigo. Grande abraço. Pensa nisso, meu amigo.